Bom dia Paz do Senhor a vocês que neste momento estarão recebendo esta oração. Peço a vocês para que vocês possam ter muita fé, acreditar que o nosso Deus é poderoso para realizar aquilo que você deseja dentro do seu coração. Eu estarei fazendo esta oração acrescentando alguns pedidos que já foram feitos aqui no canal. E você que ainda não fez o seu pedido, eu peço a você, deixe aqui nos comentários aquilo que você quer que nós apresentamos diante de Deus com a palavra milagre. Eu tenho certeza que no tempo determinado por Deus você vai alcançar o seu milagre. Então neste momento eu estarei orando por você e pela sua família, para que Deus possa te curar, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, para que Deus possa prosperar a sua vida. Vamos para a oração. Nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nós levantamos a nossa voz neste momento, nesta manhã, mais uma vez acrescentando a cada pedido que foi feito, Senhor, aqui neste canal. Pai, nós queremos colocar eles diante de ti. São homens e mulheres que têm feito o seu pedido aqui, ó Deus, para que nós possamos apresentar para o Senhor. São pedidos de emprego, são pedidos, Senhor, para que o Senhor prospere na vida financeira, são pessoas que têm pedido por uma cura, são pessoas, ó Pai, que estão neste momento passando por ansiedade, por medo, por tantas dificuldades, ó Pai, na sua vida financeira. Tem pessoas, ó Pai, que estão ouvindo esta oração, que já não dormem mais direito, por causa que as dívidas têm se multiplicado. E nós acreditamos e confiamos no poder de Deus, que é poderoso para trazer uma solução, que é poderoso para fazer um milagre em todas essas situações. Amado Deus, eu quero pedir ao Senhor, para que neste momento, no nome do teu Filho, amado nosso Senhor Jesus, o Senhor entre em cada uma dessas causas que nós temos apresentado ao Senhor, para que o Senhor possa curar, libertar, transformar, prosperar a vida dos teus filhos, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor possa preparar, ó Deus, para que eles possam receber o seu salário, pagar as suas dívidas, trazer o alimento para a sua família. Aqueles que estão passando por um processo de enfermidade, de doença, aonde as dores têm tomado conta do corpo desta pessoa, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, toque na vida desta pessoa neste momento e venha, Senhor, aleluia, em nome do nosso Senhor Jesus, curar, que essa pessoa possa sentir o alívio, Senhor, da sua enfermidade agora, assim como aquela mulher do fluxo do sangue, que ela apenas tocou o Senhor na ola dos seus vestidos, e no mesmo momento ela ficou curada, que da mesma forma, aqueles que ouvem esta oração, que precisam de uma cura, que eles possam receber, ó Pai, a cura e a libertação. Amado Deus, quero pedir ao Senhor neste momento, para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, talvez algumas pessoas estão com dívidas, estão, meu Pai, com a sua empresa, talvez endividadas, aleluia, sem o próximo de fechar as portas. Então, neste momento, Senhor, nós oramos ao Deus, que é o Deus de toda a riqueza da terra, tanto da terra como do céu, o Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, tudo é Deus, Senhor, e eu sei que o Senhor pode mudar a situação financeira desta pessoa, eu tenho certeza que o Senhor pode mudar, meu Pai, a situação da empresa. Eu sei que o Senhor pode mudar esta história de endividamento, de dívidas, Senhor, e possa ajudar esta pessoa a quitar todas as dívidas delas, que tem trazido medo, preocupação, ansiedade. Eu oro, Senhor, neste momento e profetizo que uma grande providência do céu virá sobre a vida de cada pessoa neste momento, e um grande milagre vai acontecer. porque nós sabemos e acreditamos que o nosso Deus é poderoso em todas as suas obras para fazer um milagre na nossa vida, Senhor. Assim, eu agradeço, crendo na vitória de cada pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Todas as manhãs, à tarde, à noite, nós estaremos aqui juntamente com vocês, intercedendo pela sua vida, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar o milagre. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço, se inscreva, para que diariamente você possa estar recebendo uma das nossas orações. Compartilhe as nossas orações com seus amigos, com seus parentes, para que eles também possam ser abençoados, em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima oração.